Crom, a peça fala sobre pessoas comuns, sobre pessoas que não conseguem sair do lugar. Os que vivem em um bairro qualquer. Fala sobre o que nós, humanos, sentimos diante do que o mundo tem para nos dar. A gente pode esperar dessa peça o retrato da vida de pessoas num mundo que não pretende reproduzir a realidade como ela é. Eu quero convidar vocês para virem assistir Crom, do Hanok Levine, com a direção do Márcio Abreu, com oito atores e comigo, maravilhosos, para virem assistir essa peça. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu tenho certeza. É uma experiência. Venham.